Era uma tarde tranquila neste shopping da Zona Sul de São Paulo quando o tiroteio começou. Quem estava aqui demorou para entender o que acontecia. Eles deram três disparos na hora, aí o segurança começou a correria no shopping, o segurança pediu para a gente abaixar a porta da loja. A gente abaixou a porta da loja, nisso que a gente abaixou a porta da loja deu mais dois tiros. Todo mundo que estava dentro do shopping saiu correndo, foi aquela correria muito griteiro também. Um pessoal se escondeu dentro da loja com a gente no estoque. Imagine só o desespero dos clientes ao se perceber no meio da troca de tiros. Começou a soltar uma sirene, foi a mesma coisa que eu vim no outro shopping. Eu falei, então, eu estou tendo assalto, o cara está tendo assalto na Vivara. A gente correu, quando a gente comeu, eu comeu, eu tiroteio, pá, 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 pá. E com um cara, sei lá, que é um cara que estava com bermuda, saiu atirando um junto com o outro, o outro pegou um tiro no pé, o bandido pegou um tiro no pé, o primeiro fez pegado. O alvo era esta joalheria. Nas vitrines, marcas de tiro. Além de pistolas e revólveres, o bando tinha pelo menos uma submetralhadora. No meio do ataque da quadrilha, um policial de folga reagiu. Dois ladrões foram presos. Um deles acabou baleado e só foi levado para a delegacia depois de passar pelo hospital. Além dos dois presos, a polícia caça outros cinco criminosos que conseguiram escapar. Dois deles também entraram na loja e participaram da ação. E os outros três ficaram aqui, do lado de fora, nesta rua que fica atrás do shopping. Foi por aqui que eles conseguiram escapar em pelo menos dois carros roubados. Um desses indivíduos detidos, ele já tem antecedentes criminais por roubo. De maneira que já é habituado a essa prática. Nós vamos até verificar agora com mais detalhe se eventualmente era um ladrão que assaltou outra joalheria. Se sim, aí a gente pode até começar a interpretar que existia uma especialização dessa quadrilha. Por hora, ainda é prematuro afirmar. O outro indivíduo, embora não tenha sido identificado que ele possui antecedentes, mas, sabidamente, também é envolvido com essa quadrilha ao tempos. Agora, o que nós temos de impressão é de que eles planejaram esse ataque à joalheria e, efetivamente, graças à ação da polícia militar, da polícia civil, eles foram detidos.